Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então vamos lá falar sobre suplementação. E eu quero falar um pouquinho sobre o Whey Protein, que é um suplemento que todo mundo conhece, eu acho até que é o mais famoso aí, né? Todo mundo sabe, ah, é o Whey Protein e tal. Eu vou falar muito por cima, tá? Porque vão ter outros vídeos falando sobre alguns tipos de Whey Protein, especificamente esse é um assunto, assim, que gera muita polêmica, digamos assim, e é muito assunto pra um vídeo só. Então, com certeza esse vídeo não vai ser muito específico em cima de uma Whey ou outra Whey, tá? Mas vamos lá, seguir o barco. Vocês sabem, né, que ela é a proteína extraída do soro do leite na hora de fazer o queijo. Essa proteína, ela tem um alto valor biológico, e isso é muito bom pro organismo, porque ele vai, quanto maior o valor biológico da proteína, mais o organismo vai absorver. E aí, pra quem malha, pra quem ganha um ganho de massa muscular, isso é muito bom, vai ajudar. Aí vem a parte das marcas disponíveis no mercado, que tem muitas. Tem de boa qualidade, média qualidade, ótima qualidade, tem barato, muito barato, bem baratinho, muito caro, e assim por diante, tá? Um mito que, assim, a Whey engorda, a proteína, ela não engorda. O que engorda é dependendo da marca que tu for comprar a tua Whey Protein, se ela não é de tão boa qualidade, ela pode ter muito carboidrato, muita gordura, e até mesmo muito açúcar, e não vai ser legal pra ti. E também, se tu consumir um suplemento de proteína, tu não malhar corretamente, e certamente tu vai ter um ganho de peso. Eu gosto muito dessa aqui da Max Titânio, a 3W. Ela é muito completa, ela é de ótima qualidade. Foi feito um estudo da Max Titânio, que comprovou que o que tá aqui escrito no rótulo, quantidade de proteína, 31 gramas de proteína, 5,4 gramas de BCAA, é o que realmente tem aqui dentro. Então, isso é muito bom pra quem faz uso. Também uso essa aqui, que pra mim é de melhor qualidade, é a Gold. Ela tem um pouco menos de proteínas por porção, 24 gramas, mas é uma Whey de ótima qualidade. Então, consequentemente, ela é um pouco mais cara. Todas as duas tem um pouco de gordura e um pouco de carboidrato, só que como eu malho todos os dias, faço aeróbico com musculação, esses carboidratos e gorduras que tem na Whey, pra mim, não muda muito. Então, eu não vejo muita diferença. Eu tô sempre tendo um gasto calórico diário legal. Então, isso só me ajuda, faz com que o meu corpo, ele metabolize melhor até os nutrientes que eu tô recebendo, tá? E daí sim, eu vendo o Whey Protein, assim como inúmeros suplementos que eu já falei pra vocês, tenho vários suplementos aqui pra mostrar ainda pra vocês. É muita coisa pra mostrar num vídeo só, por isso que eu tô fazendo um vídeo pra cada suplemento, tá? Eu aceito cartão, eu aceito depósito em conta, eu aceito boleto. Quem tem interesse em adquirir, quem gosta desse mundo de suplementação, pode me procurar, deixa um e-mail pra mim, ou então me chama em inbox lá na fanpage, e a gente conversa, tá? Uma coisa muito importante é, não se suplemente sozinho, sem acompanhamento de um médico. vá ao médico, converse com ele. Eu converso com o profissional, eu não... Essa suplementação que eu mostro pra vocês, que eu tomo, faço uso, é... Eu não faço sozinho, sabe? Ah, eu acho que eu preciso disso e vou tomar tanto. Não. Eu conversei com o profissional, ele me auxilia exatamente o que eu tenho que tomar. Isso é muito importante. Então, se a gente for fazer o processo aí certinho, o corpo se beneficia, a saúde se beneficia. Não vai dar nada de errado, não. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.